Um exemplo aqui, para nós não confundirmos, vamos para o próximo, de origem indígena e africana, vamos aqui, um exemplo aqui, um exemplo, exemplo, deixa eu ver aqui, Xangô, Xangô você vê muito nessas religiões aí de condombrana, ele vai falar muito, Xangô e um panda também, tem, 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 essa aqui, Xa-ra, Xa-ra, deixa eu ver aqui, Xa-vante, Xa-vante também é com X, mas estamos com CH, tá vendo, Xa-vante, vírgula, Xa-vante, vamos para cá agora, vou, outra aqui novamente, X, Xin-xin, tá vendo, e Xique, Xique, etc, aí, ó, exceções, então, palavra de origem indígena, exemplo, Xangô, Xará, Xavante, Xin-xin e Xique, etc, vamos prosseguindo aqui, palavra de origem alemã inglesa, palavra de origem alemã inglesa, questão, é escrita com CH, então, check, sanduíche, sanduíche, etc, 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 palavra de origem alemã inglesa, shopping, xaruto, check, sanduíche, são escritas com CH, tá certo, todas elas aqui, mas tem mais palavras aqui, é só um exemplo aqui, são escritas com CH, mas tem o som de X, pessoal, vamos, bom, palavra de origem francesa e espanhola, que tem o som de X, ó, mas são escritas com o CH, vamos, um pequeno exemplo aqui, vamos, um pequeno exemplo aqui, ó, a palavra de origem francesa e espanhola, mas tem o som de X, vamos, um exemplo aqui, ó, exemplo, brocha, 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 ó, chalé, talé, chapéu, frecha, rocha, rocha, cachucho, é, borrão tudo aqui, ó, aqui as palavras, ó, palavra de origem francesa e espanhola, um pequeno exemplo aqui, mas tem muito mais palavras aqui, ó, cheque, sanduíche, brocha, rocha, chalé, chapéu, frecha e cachucho, e são escritas com CH, mas tem o som de X, galera, é isso aí, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, né, e você que é novo, você chega no canal, se inscreva e aciona o sininho para receber os novos vídeos, até o próximo vídeo, forte abraço, galera!